Noite decisiva de Copa do Brasil e contagem regressiva de um ano para os Jogos Olímpicos. Curte esse vídeo e bora comigo! Hoje, às nove e meia da noite, Grêmio e Flamengo se encaram em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, no primeiro jogo dessa semifinal de Copa do Brasil. O tricolor deve ter o retorno de Soares e de Vila Sante. Ambos não entraram em campo no final de semana. Já o Flamengo tem como desfalque certos Davi Luiz, Gerson e Eric Pulgar. Nos últimos dez confrontos entre as duas equipes, foram três empates, seis vitórias rubro-negras e só uma gremista. E aí, me conta, pra quem vai a tua torcida? Comenta aqui. Hoje, dia 26 de julho de 2023, a gente começa a contagem regressiva de um ano para os Jogos Olímpicos de Paris. E já vai contar com uma novidade. Pela primeira vez, o futebol numa Olimpíada vai terminar com a final feminina. Essa edição que, de forma inédita, vai atingir a paridade de gênero em termos de números de atletas. Dos 10.500 participantes dos Jogos, serão 5.250 homens e 5.250 mulheres. O Toque Rápido fica por aqui. Essas e outras notícias você confere em placar.com.br. Não esquece de te inscrever no YouTube oficial da Placar e de seguir a gente em todas as redes sociais. Tchau, tchau!